O GAECO deve abrir um inquérito policial para investigar a suposta formação de cartel no setor de combustíveis em Londrina. O pedido foi da Promotoria de Defesa do Consumidor. Uma auditoria do Ministério Público apontou pouquíssima variação nos preços de um posto para outro. Também há indícios de aumentos abusivos. Em um dos reajustes, as distribuidoras repassaram 1,9% na gasolina. Já os postos praticaram alta de mais de 5% aos consumidores. O promotor Miguel Sogaiar também ressaltou que Londrina tem um dos valores mais altos em comparação a outras cidades do Paraná. No caso da gasolina, a média de preços por aqui é de R$ 3,37, enquanto que na região, por exemplo, o litro pode ser encontrado por cerca de R$ 3,10. A investigação do GAECO deve apurar suposto crime contra a ordem econômica. O inquérito policial vai nos ajudar sensivelmente a descobrir se há um alinhamento combinado de preços e aí poderíamos até falar nesse sentido. Londrina não é a primeira vez que seria punida nesse aspecto. Não, Londrina é prodigia, isso é impressionante como tem problema com combustíveis aqui. Mas existem máfias aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Patrícia, para descobrir o que o doutor Miguel está querendo, nós vamos ter que, no mínimo, ter aí quebra de sigilo telefônico, imagens de câmeras de segurança, porque se há realmente alinhamento para que todo mundo fique trabalhando na mesma margem e o consumidor fique sem opção de ir para um local ou para o outro para comprar mais barato, então vai ter que ter prova, porque da outra vez não conseguiram provar. Bom, minha gente, e o doutor Miguel Sogaiar ressaltou também que o CAD já está em cima e já multou pesado em uma outra ocasião, já multou postos de combustíveis de uma maneira contundente, foram milhões de reais em multas, não sei se eles pagam isso, mas pelo menos as multas foram a prevenção. Aquilo que nós comentávamos aqui em outras edições do Jornal Tarouba, é muito difícil você conseguir comprovar, constatar ou você constata. Tanto que os senhores observaram nessas imagens aí que nós fizemos hoje, nossa equipe de jornalismo fez, que já tem posto em Londrina vendendo gasolina mais barato. Foi só o Ministério Público anunciar que iria para cima, que estava com o procedimento quase concluído e que iria encaminhar para o GAECO, e ali o bicho pega, hein? Aquela turma ali é PEL, casa de custódia, é por ali que eles trabalham. Pegou o GAECO, leva para lá. Então, se detectado algum indício ou a materialidade encontrada em abuso, que é um crime contra o consumidor, aumento abusivo de preço e também alinhamento, combinação de preços, coisa que já aconteceu no passado. E vai ser muito difícil isso, porque, como eu disse aqui, implica em quebra de sigilo telefônico, interceptação de conversa, filmagens, encontros, depoimentos. Ouvir determinados empresários que confirmem essa versão. Então, é uma coisa muito complicada de se confirmar. E a investigação é uma investigação demorada, não se faz isso da noite para o dia. E é uma investigação que dá pouco resultado prático para o consumidor. Por quê? Porque até que se investigue isso, até que se comprove, e aí? Vai lá, aplica a pena e etc. O pessoal continua vendendo no preço que quer, porque o mercado de combustíveis, ele não é regulado. Você coíbe o abuso. Tem legislação para você coibir abuso, mas ele não é regulado. Então, se eu quiser vender a gasolina a R$ 2,00, esse é problema meu. Inclusive, nós já vimos aí em operações passadas que havia determinados empresários ligados ao tráfico de drogas, usando estabelecimentos comerciais do mesmo setor aí, para lavar dinheiro de droga. Vai saber o que tem no meio disso. Então, vamos aguardar aí as investigações, mas, doutor Miguel Sogaiar, é isso mesmo que tem que fazer, tem que ir para cima, porque o consumidor, infelizmente, estava sendo penalizado.